Mais outro dia findou, eu venho te ver Para conversar, mas outra noite chegou Eu venho agradecer, antes de repousar Andei o dia inteiro procurando meu irmão Eu quis ser instrumento do teu amor, do teu perdão Muito obrigado Senhor, pelo amor que eu ensinei Muito obrigado Senhor, pela dor que suavizei Por sorrisos que sorri Sou peregrino do amor E venho agradecer, o dia que vivi Houve tristeza Senhor, mas eu não quis sofrer Pois caminhei em ti Andei o dia inteiro procurando meu irmão Eu quis ser instrumento do teu amor, do teu perdão Eu quis ser instrumento do teu amor, do teu perdão Eu quis ser instrumento do teu perdão Eu quis ser instrumento do teu perdão Obrigado.